Deixa eu fazer uma pergunta, o senhor vai participar dele aqui também? Eu vou, eu vou. Ele não foi aprovado não. Não, foi aprovado, fui desaprovado, tô aqui, vambora. Meu Deus. Que roupa que é essa aqui? Sou eu, sou eu, o Abírio Zimbica vai de Academy. Não, esse aqui. 3 anos de doutorado em Medicina, mais 13 anos de incursão na Amazônia. Vem aqui, vem aqui, qual que é o nome do senhor mesmo? Abírio Zimbica vai de Academy. Abírio Zimbica vai de Academy, beleza. O que o comando ali, ele mandou te tirar daqui, tá ligado? Fala com ele, fala que o Abírio Zimbica vai de Academy. Ué, meu Deus. Caralho, tu é muito burro, cara. Ô, médico, tu vai ter que morrer, vai preso, vai preso. Eu não vi acontecer nada, vocês viram acontecer alguma coisa? Negativo. Tá tudo na perfeita hora. Tu vai ser o xerife, vem aqui. Não, tu vai ser o xerife da turma aí, entendeu? O teu papel vai ser basicamente guiar ele, certo? A gente vai tá te avaliando aí. Positivo, positivo. Tu rola. Meu Deus, cara. Meu Deus, tá. Esse daí usou as técnicas da tropa da Turquia pra botar o nome. Cala a boca, porra! Sim, sim, comandante. Eu não sabia o que eu tava falando alto. Vou levar como exemplo o nome do rapaz aqui. Eu quero ver todo mundo dando tiro no bandidinho no Roller. Um dos critérios é cheiozão no Roller, entendeu? A gente preza bastante pelo... O Coronel Rossi. Vai lá, Coronel Rossi. Ah, maravilha, maravilha. Tudo nosso, tudo nosso. Tá, o xerife, já tem uma música em mente? Não tenho, não. Tu pode delegar outro Steve pra fazer também. Vou delegar isso aqui atrás de mim. Tá bom, o DG do Roller é o encarregado. Vamos. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim. Para aí, para aí. Faz eles pagarem a flexão aí. Flexão! Não, sim, não. Dois! Para aí, todo mundo. Para aí, todo mundo. Para aí, todo mundo. Para aí, todo mundo. Pode levantar todo mundo. Só ele vai fazer que ele não respeitou o xerife. Quando tu quiser que ele pare, ele para. Viu, xerife? Perfeito. Comando, o xerife não faz flexão, não? Não. Agora tu tem direito aí de pedir pra eles fazerem o que tu quiser aí. Pode fazer perguntas. Pode perguntar alguma coisa pra cada um. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Quem descobriu a gravidade, hein? Isaac Newton. Não, foi o Ronald McDonald. Isso já tá errado. Próximo. Não, foi o Abelha Transcendente. Próximo. Qual que foi o primeiro artista da era para ela ou Babilônia? Minecraft Mandrufos. Babilônia, Babilônia. Babilônia, galera. Deixa eu fazer mais uma pergunta, hein? Essa aqui é pra acabar com o Galo, hein? Tem quantos imperadores a Babilônia? Quarenta. Quem falou quarenta? Trinta flexões. É um insulto esses caras que não estão na Babilônia, né? Eu acho que... É ridículo. Eu tenho uma pergunta para o senhor guardada pra você. Quem foi? Galileu, Galilei? Foi o imperador da Babilônia. Ô xerife, eu posso perguntar uma coisa. Toma, pra você acordar. Qual o nome do senhor mesmo que eu me esqueci? Toda vez eu me esqueço. Abelha Alberto. Abelha Alberto, Albear. Tá, seguinte. O senhor tem ciência aí da constituição da Babilônia, né? Sim, sim, sim. Sim, sim, dos códigos aí de... Todas. É, maravilha, maravilha. Ele como advogado, no curso, ele deve ter aprendido isso, correto? Eu quero saber qual que é o código 528,7 do código penal aí da Babilônia antiga. Muito conhecido esse código, né? Interceptação de furto de coqueiro. Como é que é o código 518, é quando tu deixa a pizza queimar, entendeu? O senhor tá reprovar. Nem vou falar do 517, né? Não, 517 é ele... Não, nem conversar sobre ele, né? Isso aí não tá positivo. Ô, Taco Berry, quer perguntar alguma coisa? Não, só queria falar que o básico, né? É o básico, rapaziada. Só o básico, cara, só o básico. Sobre a Babilônia, né, cara? A Babilônia está aflita. Me conte o hino da Babilônia. Me conte. Me conte o hino. Esse hino aí é bem picante mesmo, né? Ele é bem... Cara, eu jurava que era o hino do Corinthians. Obrigado aí pelos seus conhecimentos. Fica na fila de vocês ali. Fica na fila de vocês. Tá, positivo. Vocês ficam aqui, tá? Eu quero essa fila aqui comigo agora. Vocês têm que seguir o xerife. Eu vou... Opa, pessoal da MGTV. Tudo bem? Estamos aqui fazendo recrutamento. Retir flocos de comunicação. É... O senhor pode dar uma reportagem aí pra saber como é que estão... Eu não falo com o Adelante, não. Por favor, se retirem. Estamos interpretando isso como um bom senão, né? E precisamos de ótimos vídeos para o futuro da cidade. Muito obrigado. Na minha frente aí. Faz uma formação. Tá, eu vou estar explicando pra vocês o que vai estar acontecendo agora, tá? Cadê o xerife? Entendeu? A gente quer vir aí. Só uma pergunta. Esse aqui são outros perdedores? Outros exonerados? Não recrutados? São outros que vão perder tempo e não vão passar, tá ligado? Eu quero que vocês levem as perguntas que vamos fazer agora o mais sério possível. Positivo? Eu quero saber qual que é o código 38 do código... Do código, entendeu? Da Babilônia. Responde! Não abraçar? Negativo. Nunca bote queijo ralado com molho dentro de um sanduba. Perfeito. Próxima pergunta. O código 325. Dialogado. Foi o primeiro imperador da Babilônia arcaica, né? A abelha transcendente. Na época, paella, Babilônia. Qual foi? 328. Tem sim, coisa. Baixa do seu programa. Bom, não vamos nem falar do código 48,5, né? É, nem do 25,7, né? Eu vou ter que fazer contigo ainda a teórica. Quer fazer agora? Vamos lá, vamos lá. QSR, QRA, QRI. Ô, mas tu tá sabendo, viu? Pois o senhor leu aí o código de conduta? Lê tudo, lê tudo. Ah, não. Maravilha, maravilha, então. Perfeito. Perfeito, perfeito. Primeiramente, pra que serve o código Q? Tu sabe me explicar? O código Q é pra... Como é que eu posso dizer? É pra informar, né? Ah, sim, sim. É um código que usa como informação os policiais, né? Pra que que você... Tu chegou a ver sobre os códigos de situação? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ah, os códigos? Patrulha. Ah, BC, BC, BC. Ah, tu viu, né? Não entendi. É, tu sabe pra que que eles servem? É, é pra determinar uma situação, né? Tipo, eu vou em algum lugar, aí eu tô lá, aí tipo... Ah, código 5. Pô, tá rolando putaria. Fogo pra todo lado. Tira o... Sim, sim. Nada, entendeu? Só um problema. Um problema. Não, com certeza. É, agora se for o código 3. Alto risco. O cara tá armado, talvez até o refém. Cara, eu nunca vi uma explicação tão boa na minha vida. Tô te falando, tô te falando. Me diz uma coisa, tu sabe sobre o uso progressivo da força? É, acho que sim. Por exemplo, tu vai tratar o letal com o letal e o não letal com o não letal. Se o cara te der um suco, tu não vai pegar e dar uma fuzilada nele, positivo? Sim, você vai meter o cacetete na bunda dele. Beleza, eu já cumpri com tudo que tinha e perguntei um pouco a mais, positivo? Tá, beleza. É, eu vou tá botando teu nome aqui, vou botar a resposta e aí vai ser informada, positivo? Positivo. Cara, e esse mecânico que tá em tudo que eu... Cara, pode falar. É, deixa ele, ele não... Cara, ele é tipo um enfeite, entendeu? Tá, pode falar, tá. Eu passei, será? Tu passou, cara... Entendeu? Tá na lista ali, a gente vai dar o resultado, entendeu? Passar com um adendo, entendeu? Bem suc... Isso aí, sucumbido. E vai ter gente que vai passar de um jeito tão passado, tipo o Avila e Alberto, que vai subir pro comando já direto. É, exatamente. Não, não, acho que comando é pouco pra ti, entendeu? Acho que... Algo mais alto. Acho que deveria ser logo o prefeito da cidade, mano. É, não, não, esses cargos baixos aí, eles não são... Coronel. Não são cabíveis, né? Não são cabíveis. Dá pra perceber que seu nível de consciente... Eu tenho aceito na calçada. Nossa, não, 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 realmente. Realmente ele é... Ele é bem avançado do nosso tempo, né? Sim, sim, mano. Eu acho que provavelmente ele deve ser um viajante do futuro, certo? Cara... Vocês querem eu voltar no tempo? Vocês querem ver? Querem ver. Conta até três. Três, dois, um. Dois, três. Meu Deus. Oh my God. Nem fuder. Eu tenho um anúncio. Cara, você é bem... Cortou, amigo. Bem do rápido. É, em 2077 ocorreu a revolta dos cabanais. Bá, croque. Então eu falo. O Flamengo virou time de basquete. Sim. Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras continua com aquele mundial de 1950 que foi oficializado pela FIFA, mas não ganhou mais nada. E o Corinthians está na Série B. Foi desenvolvida alguma outra técnica como Rollas? Sim, sim. Agora não é mais Rollas, é Deitas. Ah, não, mano. Tá, e a tropa da Turquia, ela continua com o... Ou tem alguma nova técnica? Não, é uma nova técnica. Agora eles cagam em cima. Ele faz... Ah, não. Maravilha. Ah, não. Esse aí já é histórico mesmo. É, e eles não falam mais Randall, a verdade. É Steve do Minecraft. É o pose do Minecraft. No futuro você vai estar como, mano? Ô, Taco, a tropa da Turquia desenvolveu os novos métodos em 2077. Ah, tá. Como é que é? Eles... Agora eles cagam. Eles não... Não gospe mais. E também eles... Matam no... Na deitada. Não no Rollas, entendeu? É no Deitas. É no Deitas. Se tu não organizar eles, tu vai começar a patrulhar de cuequinha. Quem já comeu um taco, levanta a mão. Ô, Taco. Tua fama tá ruim aqui, velho. Eu vou pro futuro, já retorno. Ah, não, não. Positivo. Tenha um bom dia. Gente, gente, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.